Se você gosta dos vídeos aqui do nosso canal, comentem, deixa o like aí, se você é novo aqui, inscreva-se, seja bem-vindos. Cara, créditos, direitos autorais, é da Flá TV, nossa Flá TV, link na descrição. Vou repetir, se você não é inscrito lá, inscreva-se lá na Flá TV. E se você pode ajudar o Flamengo, seja sócio torcedor do Mengão, assim você estará ajudando bastante. Simbora! E aí, cara? Cara, o Flamengo vai com três zagueiros amanhã, hein? Vem, 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 30 segundos, um pouquinho de passo largo. Passo largo, passo... Hoje, hein, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Davi Luiz formam a Zaga do Mengão. Paulo Grilo! Acho eu que o Hugo Souza fará uma temporada incrível. Horro. Acho que... É... Porque... Não posso seguir. AudiICai... Aqui... 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 Olha lá Em 19 jogos contra o Boa Vista O Mengão venceu 14 e empatou 4 Anotando 40 gols no total A última vitória do Flamengo no duelo Foi em julho de 2020 E com direito a golaço Vamos recordar Direitos autorais de vídeo, tá galera? Por isso que a imagem está alterada, ok? Início de temporada com muito trabalho Enfim, chega o momento de entrar em campo O nosso atacante Bruno Henrique Contou sobre como tem sido o trabalho com Paulo Souza E o sentimento sobre a estreia na temporada Olha, tá sendo uma experiência muito boa A gente já conhece o Paulo agora, né? Com várias características A gente conheceu com o Missa Então, tá sendo uma impressão boa E agora A gente tem que levar Tudo aquilo que a gente fez Durante esse período de pré-temporada Para dentro de campo E mostrar a força do nosso time Com essa nova comissão E como é que está o sentimento, Bruno? Em relação a cada vez mais perto Estar cada vez mais perto De fazer a primeira partida em 2022? Ah, a primeira partida é sempre É como se fosse o primeiro dia, né? Na escola A primeira partida é a mesma coisa Então, somos ansiosos para poder Fazer aquilo que a gente vem treinando E espero poder Corresponder tudo aquilo que a gente fez Durante o primeiro jogo E nação, nesta terça é aniversário Do nosso ídolo Juan Um dos grandes zagueiros da nossa história Pelo Flamengo, ele foi campeão carioca Em 1999, 2000, 2001, 2017 e 2019 Da Mercosul em 99 Da Copa dos Campeões em 2001 E do Brasileirão em 2019 Ele atualmente trabalha como gerente técnico Do futebol profissional A nação agradece por tudo Parabéns Juan, monstro sagrado E quem também completa mais um ano de vida É o nosso ex-volante Zé Mário Campeão carioca em 1972 e 1974 Parabéns aos dois Felicidades e saudações rubro-negras Futebol feminino, hein? Vamos dar um apoio aí para as meninas E uma ótima notícia para o futebol feminino do Mengão Duda foi convocada para a seleção brasileira Parabéns para a nossa menina da Gávea Deixa o like aí, pessoal Se inscreva aqui no canal E ative o sininho Saudações rubro-negras Isso aqui é Mengão Salve nação Fui!